Baby, you felt like a dream Deixa ela descer Enquanto eu jogo mais de 100 Pra onde eu vou, ela vai também Onde eu tô, não tem mais ninguém De mili-roli no meu bolso, né? Hoje eu tô de nave, mas eu tava perto Quem não dava nada, hoje dá o que eu quiser Ela pedindo pressão Deixa que eu alivie o seu tensão Uma noite de puro tensão Eles falam mais do que pensam Quem são? Nem são Engamado mais do que tensão Fala que é no mundo pequeno Deixa seu cheiro no meu lençol, lençol Mas que cheiro em gostoso? Tá tudo escondido dentro do seu rosto Ela me sugando tipo no gado